Pessoal, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, esse aqui é o dono desse rickshaw desse rickshaw super magrinho, mas que tem uma força extraordinária de carregar e pedalar e agora o Mohan vai experimentar pedalar pra ver se é tão difícil ou dá pra encarar Vai lá amor Você vai sentar? Eu não vou sentar Tá aí? Vamos ver amorzinho Como é que é, se é difícil ou não Não é tão difícil não Não é tão difícil? E aí? O Mohan voltando ali Tem uns rickshaw que tem motor, aquele lá de bicicleta que é o mais penoso, é muito triste de ver os andianinhos tendo que trabalhar assim Mas assim, mas de qualquer maneira é a forma que eles tentem ganhar a vida É? É? Go Binda, go Binda, go Binda Hari Tchau, tchau! Música Música